Pela primeira vez, uma aluna de cinema da universidade foi eleita para ser presidente da empresa Júnior. A estudante, Gabriela Menberg, de 20 anos, foi selecionada com 65% dos votos dos sócios da empresa. Vamos conversar um pouco com a Gabriela sobre seus planos frente à empresa Júnior. Boa tarde, tudo bem, Gabriela? Tudo bom. Quais são seus principais desafios? Então, na verdade, o principal desafio é você dar o direcionamento inteiro de uma empresa. Hoje a gente tem quase 30 membros, então é garantir que todas as pessoas no barco caminhem para a mesma direção. Então, acho que esse é o principal desafio. Como você se preparou para o cargo e como é o processo seletivo para a candidatura? Então, na verdade, a gente chama da sucessão, eu fiz a sucessão com o ex-presidente. Então, durante um mês e meio, teve esse preparo que eu tinha encontros com ele, assim, semanais. A gente conversava muito sobre algumas competências, como liderança, análise crítica, conversava sobre os problemas da empresa. Eu conversei muito também com pessoas que já não estão mais aqui, que foram da empresa há muito tempo atrás. Enfim, eu elaborei uma proposta que eu enviei para todo mundo da empresa. E aí, uma semana depois, eu apresentei essa proposta. A gente teve uma rodada de perguntas, algumas rodadas de perguntas, na verdade. E aí, depois, saiu o resultado. E eu fui eleito. Resumindo, foi assim. E como esse cargo de presidente da empresa Júnior pode te ajudar na sua carreira? Então, na verdade, todo mundo acha muito estranho quando eu falo que faço cinema e sou presidente da empresa Júnior. Ou que eu participava da empresa Júnior. Na verdade, assim, eu pretendo muito abrir um negócio quando eu saio daqui. Abrir uma produtora. Então, ter essa experiência de você gerir uma empresa vai me ajudar diretamente com o meu objetivo. Eu vou sair daqui e eu sei exatamente o que eu tenho que fazer. Fora toda a parte de gestão de pessoas, gestão de conflitos, que é uma coisa que, independente do curso que você faz, você vai trabalhar com outras pessoas. Isso é uma coisa que você não aprende na faculdade, que é só na prática. Então, acho que isso vai agregar bastante. Entendi. Como funciona uma empresa Júnior e para que tipo de consultoria ela presta? Então, a nossa empresa Júnior aqui da PUC é um pouquinho diferente das outras empresas Júniores. Geralmente, as faculdades têm uma empresa Júnior por curso. A gente é a única que atende vários cursos. Então, hoje a gente tem seis áreas, que é Marketing, Processos, Finanças, Audiovisual, Design e Arquitetura. Enfim, e a gente presta serviços de consultoria, de gestão, consultoria estratégica ou então soluções de comunicação. Então, basicamente, o cliente chega com um problema e a gente ajuda ele a resolver. Tá certo. Obrigado, Gabriela. Diego Romã para o canal da TV PUC no YouTube. Obrigado, Gabriela. Obrigado, Gabriela. Obrigado.